Os deputados Nicolas Ferreira e Gustavo Geyer comentam atitudes de Lula e Janja enquanto o Rio Grande do Sul está debaixo d'água. É inacreditável a falta de empatia, a falta de humanidade desse casal que está na presidência do Brasil. Casal porque todo mundo que acompanha sabe que quem manda no Lula agora é a Janja. O Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da sua história. Já são mais de 55 mortos, mais de 300 mil pessoas estão desabrigadas, famílias, pessoas estão perdidas, não há possibilidade de chegar a certos locais porque todas as vias foram obstruídas e o mau tempo impede as aeronaves e helicópteros de chegarem até lá. O Brasil inteiro se mobilizando para ajudar a população do Rio Grande do Sul, mandando alimento, mandando medicamento, fazendo pics, juntando dinheiro para ajudar essas pessoas. O que o presidente faz? Bom, vocês já viram o vídeo onde ele vai lá e fala que torce para o Grêmio e para o Internacional. Aí a gente para para pensar que nível de psicopatia, de falta de empatia uma pessoa pode ter para chegar lá e o primeiro comentário dela foi falar de futebol. Bom, basta olhar com quem essa pessoa anda, ou melhor, com quem essa pessoa dorme. Janja, aquela que no mesmo estado que houve uma crise no ano passado, estava na Índia sambando e fazendo namastê. Olha o que a Janja vai fazer nesse momento que o Rio Grande do Sul está passando pela pior tragédia da vida deles. Janja no show de Madonna e a expectativa de um encontro entre as duas. Preste atenção, a primeira dama do Brasil, e normalmente a primeira dama é aquela que representa o lado do humanitário, o lado do social, de ajudar os que estão em desespero. Ela foi para o Rio de Janeiro para assistir um show da Madonna que custou 20 milhões de reais. E onde a Madonna nem sequer quer conversar com as pessoas, construir uma passarela em cima da avenida para ela não ter que ter contato com o povo brasileiro. Aí me vai, essa funcionária fantasma, né? Era a funcionária fantasma da Itaipu, que deu calote no aluguel do apartamento que ela estava morando, que era amante do Lula também. Vai essa mulher, gente, encontrar a Madonna. Cara, isso é repugnante, isso é repulsivo. A matéria está saindo em todos os lugares. Janja está no Rio de Janeiro para assistir show da Madonna. Gente, isso aqui é inacreditável, inacreditável. A primeira dama, Rosângela Lula da Silva, chegou ao Rio de Janeiro nesta sexta-feira a convite do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para assistir ao show da cantora Madonna que acontece neste sábado, na capital fluminense. A informação foi publicada pelo colunista Lauro Jardim, Jornal Globo. De acordo com o jornalista, há até mesmo a expectativa de um encontro entre as duas. Oficialmente, então, tem informações de que nada está previsto. O show da Madonna no Rio de Janeiro vai ocorrer. Provavelmente a Madonna nem vai encontrar com a Janja, porque a Madonna não gosta de encontrar com ninguém. Para ela, esse povo, é tudo leproso, parece. Ela não gosta de encontrar com ninguém. Mas a primeira dama, cara, esse momento é um momento de total atenção, de mobilização do Brasil inteiro para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Quem está acompanhando as imagens, é algo como nunca foi visto antes. É terrível. E aí, a primeira dama vai no show da Madonna. Mas não é show qualquer, não. É show desse ser desprezível aqui, dessa coisa horrorosa. Uma coisa rabugenta, rancorosa. Olha aí. É isso aqui. A Janja não vai no Rio Grande do Sul porque ela quer encontrar com essa pessoa num período que quase 100 pessoas já morreram. e ela vai para o Rio de Janeiro para encontrar esse ser, essa coisa. Imagina a Michelle fazendo uma coisa dessa. Só imagina. Primeiro que a Michelle nunca iria em show de inveja de sangrar. Mas imagina a Michelle no meio de uma crise, de uma tragédia, pessoas morrendo, ir para um show. Cara, ia ser o fim dela. A imprensa ia tripudiar, até sangrar. Mas, é aquela coisa, né? Como é a Janja? A Janja que quer comprar um novo avião. A Janja que está em lua de mel com Lula com o nosso dinheiro, batendo um gasto recordes em viagens internacionais, em gasto cartão corporativo. Como é a Janja, tudo pode. Aí não tem problema. Que primeira dama. Cara, como é que a gente sai da Michelle? Bele, elegante, delicada, bonita, para essa tribo full que, no meio de uma tragédia, vai para um show? O Brasil andou para trás demais, galera. Sério, o Brasil andou para trás. É um trem desesperador. Tanto que o Brasil andou para trás. Mas é isso. Enquanto o marido fala do Grêmio Internacional zombando com o povo do Rio Grande do Sul, a esposa dele vai zombar, vai dançar em cima da lama, né? Uma imagem que eu vi, que não está aqui não, não gravei. Mas tem uma imagem que eu achei que é a cara desse governo. Deixa eu ver se eu separei ela. Não separei. Depois eu vou gravar um vídeo falando dessa desgrama aqui. Querendo culpar o Rio Grande do Sul do Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Record de queimada na Amazônia. E o Nomame morrendo. E vem esse ET querendo falar que a culpa das chuvas e das mortes do Rio Grande do Sul é do Bolsonaro. Esse povo, é que droga que esse povo usa. Não dou conta não. Chega. Nicolas Ferreira comenta com ironia, ida de Janja a show de Madonna. Tomara que dê certo. O Brasil todo está focado nisso agora. Parabéns, Janja. Galera, mais cedo eu vi esse vídeo aqui e eu confesso que eu não acreditei. Então, quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, né? Não, não, enfim. Nem quero falar sobre isso agora. Não vou entrar em política. E agora, de fato, saiu o vídeo. Pode falar uma coisa? Isso aqui ultrapassa quem gosta ou não do Lula, quem é direita, quem é Bolsonaro. Isso aqui ultrapassa. Isso aqui é a atitude mais escrota que o Lula já fez nos, talvez, últimos anos. Basicamente, tem pessoas morrendo desesperadas no Rio Grande do Sul. O cara vai pra lá e quando ele chega no local, ele fala isso. Sério. Não dava pra passar pano dessa vez, não. Eu poderia fazer um vídeo muito extenso, mostrando como, por exemplo, se fosse o Bolsonaro falando isso, é a terceira guerra mundial que causaria, né? Mas eu vou ser bem sincero, eu não tenho, assim, clima pra isso, sabe? Pra rivalidade política agora, nesse momento. Mas isso aqui é impossível não comentar. Tem tanta gente ajudando, tanta gente fazendo tanto por aquelas pessoas que estão desesperadas. Enquanto isso, o presidente de uma nação fala isso. É. Escruto. Só isso que eu tenho pra falar hoje do Lula. Nós, do Cristão Também Pensa, queremos recomendar uma instituição séria e cristã que está trabalhando para ajudar muitos moradores do Rio Grande do Sul. Caso você queira e possa ajudar, fique com o recado do cantor Azaf Borba. Oi, meus irmãos. Eu sou a Azaf e estou aqui colaborando com a obra social da nossa comunidade em Porto Alegre. Pedido aos irmãos, quem puder dar uma oferta, mandar uma doação, nós estamos aceitando através do PIX da nossa igreja. E você que já é doador do Ministério Life, pode doar também no PIX do Ministério Life. E nós estamos repassando isso para as obras sociais ao nosso derredor. Para a igreja em Porto Alegre, para a Casa de Recuperação, para os irmãos de Guaíba e para outros ministérios, para pessoas específicas, como uma senhora do nosso relacionamento que perdeu tudo dentro de casa, mais de dois metros de água. E assim, nós estamos colaborando. Que Deus abençoe a cada um de vocês.